Olá, Mestres e Servos de Verdade, com um vídeo especial de domingo para não ferrar o cronograma do canal e não atrasar vocês no evento. Hoje vamos verificar o evento de Natal de 2019 com a chegada da Altera San... tá, separar é importante. Uma arte aquatestrela que receberá a análise terça ou quarta-feira, algum dia desses. Então fiquem atentos. Para consegui-la, nesse evento você irá precisar do Ticket Especial, que só pode ser conquistado na roleta. Suas cópias também devem ser compradas usando itens especiais presentes na roleta. Sim, esse é outro evento de roleta. Serão 10 roletas principais. As 4 primeiras trazem o bigodão da Altera, que é o item de ascensão dela. A 5ª roleta traz o bilhete para conseguir a Altera San. Tá, permanente. O 6º traz o cubo de skill level 10. 7ª e 10ª trazem os forros dourados. As seguintes não trazem nada de grande importância. Para essa roleta, vamos precisar armar a areia do submundo, que pode ser dropada e aumentada com a série do evento da loja, Mary's Ship. Uma série de 5 estrelas, que aumenta ataque. Conferir um bônus de 8% em kick e artes, além de conferir 3 estrelas de crítico por turno. Ela aumenta o drop de areia do submundo em mais um, ou mais dois no Limit Break. Lembrando, Limit Break é quando 5 séries são fundidas em uma, aumentando seu level máximo e seus efeitos secundários. Porém, como comparar a Mary's Ship na loja do evento? Muito simples. Esse evento tem 3 itens que devem ser farmados além da areia. Esses itens são divididos em item dourado, item de prata e item de bronze. O item dourado é o boneco de neve. O item de prata é o sino. E o item de bronze é a vela. Para ajudar com o farm desses itens, vamos conseguir no gacha, uma série de 6 que aumentam o drop desses itens. Começando por Starry Knights. É a série 5 estrelas, que aumenta o drop de bonecos, em mais um, ou mais dois no Limit Break. Além disso, ela fornece 10% no aumento do Buster e crítico, e começa a luta com 40% do NP. Party Time é a série 4 estrelas do gacha. Ela aumenta o drop de sinos em mais um, ou mais dois no Limit Break. Ela aumenta o kick e o Buster em 8%, além de aumentar o dano crítico em 5%. Por fim, Snow Parrots é a série 3 estrelas. Aumenta o drop de vela em 1, ou mais dois no Limit Break, e confere esquiva contra 1 ataque e gera 1 estrela de crítico por turno. É, tá aí só pra você usar como farm mesmo. Falando em gacha, teremos o gacha especial de Natal, que além de trazer as séries já mencionadas, vai trazer a recém-chegada Elastic Gaal, lança 5 estrelas e Rinface. No Rei Tchê. Com ela também teremos Altera Saber, Gilgamesh Caster, Medusa Lancer e Ushua Kamaru. Lembrando que Elastic Gaal é uma serva limitada e bastante tímida, então, se você quiser ela, essa é uma das poucas oportunidades. Como um extra pra ajudar aqueles que não querem gastar sua sorte no gacha, ou porque não tem nada interessante no gacha, alguns servos vão aumentar o drop de alguns itens específicos. Vamos a eles! Altera, Medusa Lancer, Leônidas, Benkei e Taiga vão aumentar o drop de Vela em mais um cada. Merlin, Gilgater, Machu e Paracelsus, não pergunte porque o Paracelsus, vão aumentar o drop de Sinus em mais um cada. E por fim, Santa Alter, Ushi, Ista, Enkidu, Ereskigal, Altera, San, Ta e Joan de Arc, Santa, Alter, Lili vão aumentar o drop de Bonecos de Neve em mais um. O evento terá capítulos liberados de acordo com o dia, então não adianta ficar tentando apressar as coisas. Aqui, a data do dia que os episódios vão ser liberados. Como último detalhe, teremos a missão de desafio, como já virou tradição. Aqui, enfrentaremos um cárter e um lancer. Mas para fazer essa luta, você precisa ter terminado Salomão. E para fazer esse evento, você precisa ter terminado Babilônia. A luta começa com um aumento automático de crítico para todos os inimigos. Quando você quebra a primeira barra de vida do lancer, ela aumenta o dano de envenenamento de todos os seus heróis. E ao quebrar a segunda barra de vida, ela enxerga o Fantasma Nobre automaticamente no máximo. Então, se prepare quando tirar a segunda barra de vida dela. Se matar o Caster primeiro, ele vai dar para a lancer o efeito de Hero Creation do Merlin, permanentemente. Até onde eu sei, ele pode ser removido sim. A propósito, o Caster é o Merlin e a lancer é a Esquigal, se a memória não me falha. Um último detalhe. Como uma atualização extra, agora poderíamos desativar a legenda dos Fantasma Nobres. É uma coisa pequena, mas se por algum motivo estava te incomodando, agora você pode desligar. Bem, desejo boa sorte a todos os inscritos nesse novo evento de roleta. Que as maçãs douradas tenham piedade de suas almas. See ya! Ah, eu detesto Natal. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo do Fateverse. Um agradecimento especial aos Grand Masters. Muito obrigado a todos. O trabalho não seria possível sem o apoio de vocês. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Até a próxima vez. See ya! Como um extra para ajudar aqueles que não conseguirem ou não querem. Eu odeio esse carro. Ele faz isso quase todo sábado e domingo. Cara, como eu odeio ele. Pronto! 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 Obrigado.